E aí Ai essa me dei muito bem como uma velha dessa deixa o dinheiro assim Mas hoje foi o meu dia Maravilhoso E aí tia? Ai que susto guria E aí vamos comprar uma laranja pra adonçar a sua vida? Não, não quero comprar nada não, quero que você vá embora E aí tia, qual é? Você não vai comprar pra nadar não? Ó deixa eu te falar o que tá acontecendo A minha avó ela tá doente, eu preciso comprar remédio pra ela Por favor tia, ó só seu carrão, o carrão que você tá andando Vai falar que você não tem dezão O que que eu tenho a ver com a sua vida? Ô me ajuda aí tia, nossa eu tô passando por uma situação bem difícil cara Me ajuda aí Tá, 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 ó Dezão o pacotinho Vou comprar, mas com tanto que você pega e vai embora Tá bom então Ô tia, valeu hein tia, você tem um coração enorme hein E dá aqui Aqui ó, obrigada hein Tá, vaza, vaza, tchau Valeu hein tia, é nóis hein, tamo junto Ai, tem que ter paciência com os vendedorzinhos de merda desses Oi, que barulho é o que é esse? Ah não é possível Eu não acredito Ai não, meu pneu, eu não tô acreditando Furou meu pneu, eu troquei semana passada esse pneu, eu não tô acreditando Oi que hoje Ô moça, moça, e aí moça, tudo bem? Tudo bem Quer uma ajuda? Não, não quero ajuda não, pode ir embora Eu vou me virar assim Mas você vai ficar com o pneu furado, moça Vou, tchau Tudo bem então Ô moça, volta aqui Olá Eu preciso de ajuda sim Me desculpe, tá, como você vai fazer? Não, eu vou trocar seu pneu aqui, tem macaco, tem chave de roda aí atrás Macaco? É Não, lá em casa só tem um cachorro Ai moça, dá pra você abrir aqui o porta-mala? Não, dá sim Porque agora eu não tô entendendo essa história de macaco Por que que eu preciso abrir o porta-mala? Não, fique tranquilo, deixa eu ver aqui o negócio Pão, deixa eu trocar a roda Senhor Vou frouxar a roda e trocar a roda pra senhora Tá moça, vai logo, tá? Eu tenho que ir embora logo Troca isso aí pra mim, tem como ser mais rápido? Se for o mais rápido possível, eu agradeço, tá? E aí, tia, tudo bom? Ai, vou fazer de novo Deixa eu te falar, vamos comprar um docinho pra... E aí, vamos comprar um docinho pra me ajudar, cara Não, cara, eu quero que você saia daqui, eu já te ajudei já Ah, vamos comprar um docinho, ajuda aí o cara que tá te ajudando Você me ajuda também É diferente, tá? Ele tá me ajudando porque ele me ofereceu ajuda E você, eu já te ajudei, vaza Então, ajuda ele, ele tá te ajudando aqui a consertar seu carro Olha, quer saber? Você tá me enchendo o saco demais, você atrapalhando a gente Bom, tia, eu te falei que minha avó tá doente, cara, me ajuda aí nessa Quando ele entra, sai, cai de fora, cai Prontinho, troquei o pneu Sério? Aham Olha, moço, deixa eu te dar uma recompensa, então Não, não, não precisa não Deixa eu... A senhora pode abrir aqui pra me guardar a chave Né, mas tá de boa, já troquei o pneu, tranquilo Tem certeza? Não Pode dar uma recompensa? Não, não, não Pode te ajudar, se você quiser Ó, vai em paz, tá? Então, moço, mas não precisa não Tem certeza? Pode te dar uma recompensa Pode te ajudar, se você quiser Ó, eu fiz aqui de coração, de bom grato pra senhora Só não me deve nada Até a próxima Então tá bom, então Tá Então, ó, de boa, hein Obrigada, viu? Então tá, tchau Tchau Vai com Deus Tá bom? Sem problema nenhum Então tá bom, muito obrigada, viu? Tá, tchau Acredita, cada coisa que acontece comigo Logo hoje Hoje é o melhor dia E agora é essa palhaçada de novo Moço, me perdoa Ai meu Deus do céu E agora? Moço, você tá bem? Tô, tô Eu não acredito que isso aconteceu Tá acontecendo mais uma vez Não, moço, não, tudo bem Ai, me perdoa Não, tudo bem Deixa eu te falar, moço Você tá bem mesmo? Tô, tô, só Machucou minha perna Deixa eu te falar Você foi roubada, moço O quê? Você foi roubada, aí eu vi Roubada como assim? Roubaram a senhora Tô falando O rapaz saiu correndo pra lá Eles tão correndo lá naquela direção Meu Deus Corre lá que a senhora vai conseguir pegar eles Tô falando pra senhora Entendeu? Meu Deus E o que você tá esperando aí? Entra aqui no carro Pra você ir comigo Você quer que eu vou com a senhora? Tô com certeza Calma, um momentinho Pera aí Calma, moço Calma minha perna Vai, moço Pra onde que eles foram Calma logo, entra Calma, ó Vá lá Vá lá Olha lá, ela, olha lá É aquela menina mesmo É essa daí, ó Pega ela Vou pegar ela Menina baixinha Pega, pega, pega Corre Esse carro pra atrapalhar Meu Deus do céu Tá lá, tá lá, tá lá Vou pegar ela Virou, virou Para, para, para Para, para Corre, corre Corre Vou pegar ela Vai lá Corre Foi Oi, pode parar Pode parar Ela já tá cercada Pode parar Ei, você tá com o meu dinheiro? Espera aí Para aí, menina Ei Moça, cadê você? Ai meu Deus Eu sumi de novo Ah Que que é isso? Moça, que que é isso? Pelo amor de Deus Para com isso Moça Me solta Me solta Tá ficando perfeita Vai segurando Me solta Me solta Eu não fiz nada, moça Nossa, hein Como que existe pessoas como você O que que você tá falando? Ladrão são eles Pega ele Agora já foi Agora já foi Pegamos ela Essa roupa ficou perfeita em você e essa ladrona Moça, eu não fiz nada Me solta Cala a boca Cala a boca Cala essa boca Cala a boca Me solta daqui Me tira daqui Isso aí é o que você merece, cara Você devia ficar aqui o dia todo, meu cara Tá no seu papel agora Moça, me tira daqui, por favor Tá aí É isso É isso que você merece Vai ficar aí Obrigado, meu Jó Obrigado por vocês ter me ajudado e ter feito isso Aqui, ó Pra você que você merece, ó Porque esse é o papel de muitos Que faz isso aproveitando dos velhos E eu nunca pensei que roubar fosse tão fácil desse jeito Como ela fez comigo sem eu perceber E eu achava que ela tinha tropeçado na minha bengala Ladra Uma mulher punida dessa E ela acabou roubando todo o dinheiro que eu tinha pra comprar meus remédios Você é ladra mesmo Você é profissional Você vai ficar amarrada Fica tranquilo, ó Isso daí é o costume que eles fazem com as pessoas idosas Mas fica tranquilo, meu Jó Quando você precisar, a gente tá aqui Fica cuidando quando a gente recebe o pagamento da gente E dá um com coisa que tá aí na praia Desfazadamente Pra roubar, tá? Me tira daqui Me tira daqui Mas qualquer coisa nós vamos botar aqui Você merece muito mais do que isso daí Vamos fazer o seguinte, ó Vamos deixar ela aí Se aparecer alguém, não tira Não, não, me tira daqui Se não vai ficar Se não vai ficar o dia inteiro aí Você larga a mão pra você aprender Vamos embora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Deixa o salado aí Não deixa o salado aí Deixa o salado aí Deixa o salado aí Ela merece, ela merece Vai, salado Agora eu quero ver se você vai ter coragem de roubar alguém Não, moça Vai, sai daí e rouba alguém agora Você vai cair o dia todo, sua ladrona Meu Deus, eu quero sair daqui Me tira daqui Ei, 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 ei